Fala galera, beleza? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. Galera, tamo aqui na fazenda. O milho nosso aqui já tá até que grande, galera. Eu tava assustado lá com a outra fazenda lá, que o milho não madurou, galera. Tô achando que ele é pra janeiro. Como eu plantei ele no final do mês lá de plantio. Ele vai sair só em janeiro agora, galera. Bora dar um passeio aí, vamos... Eita, tô sem combustível. Ainda bem que nós já saímos até com um galãozinho. Então eu vou... Vamos abastecer aqui, né? Deixar até o galão abastecido, porque... Esse aqui também é pras máquinas, né? Os caminhão, pra ajudar. Bora parar aqui. Bora encher aqui o galão, galera. Deixar ele cheio. Essas estradas aí, nós não sabemos pra onde nós vai. Já pensou em ficar sem combustível? Você tá doido? Agora eu tô indo lá pra cidade lá. Tá fazendo uns negócios aí com o seu... Campeiro. Dá troco de... De abater aquele nosso... Nossa dívida também, né? Bora lá ver como que sai. Eu vou estar oferecendo pra ele o laticínio. Da nosso milho. Papai vai ter milho daqui a uns tempos, hein? Depois tem que tá fazendo a troca lá dos galinheiros. Apagando aquele galinheirão. Nossa, os caminhões estão todos pra cá praticamente, galera. Quem tá alimentando essas vacas aí? Levar pra abate? Já tá doido. Agora acelerar lá. Agora tá indo lá pra área. Pra área de... Empresas nossas. Vamos ver quanto que tem aqui. Vamos ver quanto que tem de peixe aqui, galera. Cinco mil litros. Depois a gente pode tentar... Vender esse peixe aí pra fazer dinheiro também, né? Eu depois quero falar que isso é o quê? Ouvir dizer aí que tem uns caminhões com câmera fria bom aí. Eu preciso vender carne? Eu preciso vender minhas coisas? Aí você já viu, né, galera? Agora tá... Entrando aqui. E seguindo lá pra... Pras nossas indústrias. Se o campeão estiver lá pela cidade, eu já vou chamar ele pra tá... Conversando lá, galera. E... Já... Tá oferecendo pra ele, né? Eu não sei se eu planto um trigo ali, galera. Nos meus campos. Que não ficou maduro. Mas aí depois eu acabo perdendo o... Plantio de milho, né? Porque daí vai tá com o trigo. Talvez agora eu deixe os campos em aberto. Tudo preparado, né? Aí a hora que começar eu já contrato os meninos lá. Enquanto a gente vai colhendo, eles já vão plantando em todos esses campos. E vamos enchendo as fábricas aí, galera. É... Tinha a nossa... Vai ser uma fábrica lá que vai precisar de madeira. Ali perto da própria área industrial ali. Tava vendo que tem bastante madeira pra tá tirando. Agora acelerar. Galera, o porto ficou show de bola, hein? Seu... MD fez um trabalho... Espetacular, galera. O que tal fazendo do seu... Na loja? O André deve tá por aí. A caminhoneta dele tá ali. Opa! Cê tá doido. Agora subindo, galera. Vai tá indo lá pra cidade lá. Caçar negócio pra fazer. Vamos pedir uns... Meio milhão. Na fábrica, não sei. Depois eu vou tá dando uma olhada lá quanto que vale. Mas nessa eu não vou dar o... O... O campo... Pra ele, hein? Terreno. Terreno eu já dei os outros lá. Vitalício. Esse aí eu não vou deixar vitalício, não, hein? O time tá negociando com seu campeiro. Com o... Campeiro, beleza. Seu Carduso também. Eu tirei uns barracão lá. Convidando ele pra tá trazendo as... As fábricas pra cá, que daí nós conseguem vender, né? Estrume esses negócios mais fácil. Onde ele fica muito longe. Não consegue nem levar, galera. Vamos chegando aqui na cidade. Aqui tá o laticínio. Aqui já é uma fábrica de óleo do seu campeiro. Seu campeiro tá aqui no posto. Tá parando aqui. O fogo tem até lavador, galera. Cê tá dentro. Fala, seu campeiro. Ô, seu costo. Não, seu campeiro. Eu ia falar seu costo também, meu Deus. Ô, seu costo. Eu tava ali falando com o gerente do posto aí. Faz tempo que eu não vim aqui. Tô louco. Tem que ficar de olho em cima. É o dono do... É o olho do dono que engorda o boi, né? Que engorda o boi. Deixar ele daqui a pouco. Não tem nem posto mais. Cê tá dentro. Mais creme. Ô, Cos, tu viu aí que eu mandei estalar pra fábrica aí do lado, né? Eu vi aqui, cara. Ficou bom, hein? Não te atrapalha aí? Jamais, cara. Então tá bem. Aqui pode ficar tranquilo. Cê não quer aproveitar e fechar o círculo aqui pra você? Ué? É uma proposta pra fazer pra você aqui, ó. Mas diga. Por meio milhão, a fábrica de leite pode ser sua. Cara, agora eu tô um pouco apertado, Cos, mas se tu aceita pra diminuir da dívida aquela do empréstimo... É por isso mesmo. É por isso que eu tô falando. Nós já bate na dívida. Mas credo, cara. Pra mim fica bom, Cos. Daí fica bem na frente do posto aí, né? É, daí se você quiser o contrato vitalista também do terreno, eu consigo fazer um milhão e meio. Tá, fizemos assim. Fizemos com terreno e tudo. Então daí fica com o terreno, o terreno aqui é todo seu. Que daí fica bom pra mim, que daí tu já... Eu já tenho espaço aqui e tu também já consegue diminuir um pouco a dívida, né? A dívida, né? De 15 milhões. Aham. Não, não, mas pra mim... Já caiu pra 13 mil. Eu só nunca mexi com isso aí, ó. Eu tava lá com uma fábrica de manteiga, uma de chocolate. Falando nisso, eu tenho mais umas coisas pra nós assuntar. O que que o senhor precisa? Mas não se preocupe, porque não é cobrável, mulher. Uia. Graças a Deus. Eu tô com resina lá na madeireira, que o Rafa comprava de mim, né? Não sei se tu ainda precisa. Não, precisa sim. E também tenho pra bric roupa, viu? Roupa e tecido. Então tem duas fábricas aqui que eu acho que eu preciso. Uma eu preciso de roupa e outra de tecido, né? Pois é. A roupa aí pros funcionários ali da... Do ferro velho. E aqui pra... O puikê ali eu preciso da... Do tecido. Do tecido? Achei que era resina. É o tecido também, né? Pra fazer móveis. Ah não, tá. Então o senhor entregava resina ali também pro seu Rafa? A resina ele sempre buscou o Cosmos, mas eu sei que ele usava. Ah não, eu vou saber em qual fábrica aqui que vai estar precisando. Será que não é essa da frente? Vamos ali descobrir, rapaz. Vamos com pergunta com o teu gerente lá. Essa aqui é madeira. É madeira mesmo, é só as árvores já vem, descarrega aqui e pronto. Lá no Ikea eu preciso de tábua. Mas depois eu vou estar buscando lá. Tábua, tem uma resina. O jeito vai ser tu dar uma pesquisada aí no menu dos teus gerentes aí e conversar com eles. É, eu tô... É que eu tava na correria de Colomir lá e a loucura tava grande, mas agora vai dar uma acalmada nos milhos e eu vou dar uma conversada com todos os gerentes aqui, fazer uma reunião, né? E botar pra produzir que vem dos outros. É, parece que o Rafa deixou bastante coisa aí produzindo, né? Pelo que eu tava olhando só esse aqui que tá faltando madeira, mas depois eu vou estar desmatando as áreas aí pra fazer mais campo. Aí nós já trai tudo pra cá. Então não, mas tá bem tranquilo, então ali a gente faz depois o contratinho, tu me transfere a fábrica, eu aceito aí o laticínio. Beleza, o terreno aqui é todo seu também. Eu tô com carreta já pra puxar leite lá pra manteiga, essas coisas, já provei tudo pra cá também. E homem, eu acho que você consegue passar aquela fábrica pra cá, então, porque aqui eu acho que produz tudo também, né? Produz tudo? Melhor ainda. Aqui é chocolate. Já abre espaço lá. Mas então, Cosmos, depois tu vê lá com o pessoal lá no tabelionato lá pra passar os documentos? Não, beleza, ó, eu tô vendo aqui, aqui produz manteiga, queijo, o que que é o soy milk? Ah, leite de soja. Leite de soja, chocolate, ice cream e iogurte. Ô, louco, isso aí vai dar bom, então. Mas iogurte eu acho que precisa morango, né, que eu saiba. Ô, morango é o que eu tenho. Já vai batendo tudo em dívida aí, seu campeão, você pode ficar tranquilo. Ah, não, a gente vai conversando então com as... Eu vou esperar os papéis ficarem prontos, daí eu assumo a bronca aqui. Beleza. E daí eu já te procuro lá pra nós negociar esses... Esses morangos, essas coisas. Leite, não tá com vaca de leite lá também? Tem, bicho, eu tenho 100 mil de leite lá depois, tem que ir lá buscar também. Quando ver, hoje mesmo, se der tempo, eu vou pegar o caminhão, já passo lá, coleto. Beleza, vai ter leite num curralzinho pequenininho. Aham. Um pouquinho do lado da minha casa lá, não é no grandão lá não, beleza. Tá, eu procuro lá daí certinho. Se o senhor estiver por lá, aí já tá meio explicado, mas se eu estiver por lá eu mostro pro senhor. Aí eu te aviso certinho, entendeu? Tu sabe que não precisa ter medo, que aqui a gente não faz nada errado. Não, tranquilo. Vixe, a parceria é grande, não é confido, só é fechado, seu camper. Ainda mais depois que eu te emprestei 15 milhão, né? Então, você me emprestou 15 milhão, homens. Isso me doeu na alma até hoje, mas tudo bem. Como que eu vou falar alguma coisa pra você, seu camper? Tá, mas daí assim a gente já negocia o leite lá, eu já vou pegar também, que eu tô precisando. Aham. Pra botar umas fábricas pra produzir. Beleza. E daí já alivia lá pra te conseguir coletar mais, né? É, daí é que aquele curralzinho já tá no limite, né? Tá, pode deixar então, Cosmo. Eu vou pegar a caminhoneta, vou lá em casa, lá me organizar, já vou pegar o caminhão. Daqui um pouco é capaz de eu passar lá e pegar o leite já. Não, beleza. Se eu estiver por lá, eu já gosto pro senhor. Beleza? Tranquilo. Feito, Cosmo. Só me avisa daí quando tiver pronto o papel que eu pego lá. Tranquilo, então. Feito. Não quer passar uma água na caminhoneta aqui? De graça? Então, eu tava pensando, eu vi a caminhoneta aí parada aí em cima, eu falei, eu já vou bater uma água na minha, já. Não, já tem o moto ali, tem o lava jato que tá ali, ó. É só pegar e grudar. Beleza. Aqui é de graça, viu, Cosmo. Abastecendo aí e coisa, pode ficar à vontade. Beleza então, seu campeão. Se quiser, pede pros PIA ali que eles engraxam o diferencial ali também. Pô, já vou falar, já precisa disso tudo. Daqui a pouco ele tá travado. Então tá. Feito, Cosmo. Abraço. Até mais, seu campeão. Olha, galera, quase batemos aqui. É isso aí, galera. Já vendemos mais uma fábrica, batemos um pouco da dívida. Um milhão e meio. Vou pegar aqui, ó. Se você não quer sair. Será que eu... Aí, consegui, galera. Você tá doido? Bota água na caminhoneta aqui. É, rapaz, essa aqui é boa mesmo, hein. Podia aparecer os caminhões, já dói a lavada nos caminhões aqui também. Você tá doido? O cara vai conseguir sair daqui. Vai conseguir entrar. Ah, é isso. Vai. É só no lugarzinho ruim de sair, galera. Então é isso aí, galera. Já vendemos ali. Aqui no meio, galera. Vou mostrar pra vocês. Aqui no meio desse... Onde tinha uns barracão aqui, galera. Eu vou... Vou tá oferecendo pro seu Cardoso. Passar, eu tirei todos esses barracão aqui. Depois eu vou tá medindo. E passando pra eles lá, quanto que sai, né. O aluguel do terreno. O seu campeão eu já vendi com tudo, galera. Porque como ele mais tem a parceria, ele pensou o dinheiro lá. Sem juros, né. Agora não conseguiu a venda até do terreno ali. Então... Você tá doido? Compensa muito, né. Não tá indo por aqui. Aqui eu acho que é até mais rápido. Se não é só se lá pelo outro lado. Vou ter que tá tirando um pouco de madeira. Trazendo ali pra fábrica de rolo, galera. Eu não sei se eu vou tá precisando de um truque. Na verdade, eu tenho que falar que sei o que que tá vendo um truque... É... Câmara fria. Pra mim tá tirando as carnes lá, galera. Fazendo umas carguinhas de frango. Fazendo umas carguinhas de porco. Batedouro tá produzindo lá. Deve ter bastante carga já. A menina se consegue tá... Tá vendendo, né. Fazendo dinheiro. É... Nós conseguimos plantar milho no que deu, hein, galera. Ficou uns campos aí que eu acho que é pra janeiro, nós tá colhendo. Então depois nós já vai ter um pouco mais de milho aqui. Depois eu tenho que tá tirando um pouco de galinha aqui e já levando lá pra cima, né. Quem que for umas galinha mais velha, nós já acaba levando pro abate. Aqui o mago já deu uma passada de arado, galera. Já passou um arado aqui também, já deu uma abertura ali. Onde vai ser todo o campo, é mais perto da grade. Você tá doido. Você tá doido. Aqui tá todo o nosso milho e aqui tem as nossas vacas. Eu tenho que trazer ração pra elas. Aqui tem 17 mil litros de leite, hein. E aqui, galera, nós temos 100 mil litros de leite. Até deixar uma saúde dela baixar aí, mas... Já falamos que o seu Cardoso vai tá trazendo uma ração aí. Já tem 100 mil litros de leite. Eu vou fazer uma estradinha aqui. Vamos fazer rapidinho aqui com vocês mesmo, galera. O paisagismo aqui. Só pra... Mas será que o seu campeiro consegue entrar ali, galera? Tem os cavalos ali. Você tá doido. Deixa eu já pegar aqui. Bom, o homem vai ter que manobrar, galera. Pácil não vai ser pra pegar esse leite, não. Você tá doido. Só bom que nós já abate tudo lá na nossa dívida. E nós vai fazendo desse jeito aí, galera. Vai ter que entrar praticamente de ré aqui. Que eu não sei se ele vai conseguir vir por trás. Agora vendo. Depois da hora que ele estiver aí, nós... Nós acaba vendo se ele consegue entrar. E na fazenda tá o nosso milho. Eu achei que esse milho já ia ficar pronto agora, galera. Pelo jeito, é só em janeiro, pelo que eu tava olhando o mapa. Então, não vai dar pra gente escolher agora. Aqui eu nem sei quantos que eu tenho de milho. Eu tenho trigo. Eu tô achando que eu vou buscar o caminhão e levar trigo lá pra fábrica de massa. Tem que ter bastante carga pra nós tá puxando. Aqui eu tenho trigo, aveia. Eita, aqui eu tenho 63 mil litros de milho ainda. Top. O mago fez um pouco de feno. Tem 167. Eu vou tá comprando ali o... Da cooperativa, galera. O... A ração mista total pra dar pras vacas. Eu quero dar uma limpada nessas vacas mais velhas. Vender tudo. Deixar só as novas, né? Tanto aqui quanto naquela fazenda que era do... Do Rafa. Nós tem duas mil galinhas. Eu tenho que ver o que que tá... Mais novo e mais velho aqui também pra tá... Levando lá pra cima. Agora nós tá com um pouco mais de tempo. Dá pra fazer essa correria, né? Bora ver o que que tem pra nós fazer aqui. As colheitadeiras tá tudo guardada ali já, galera. O mago já guardou. Mas tem que depois mandar... Mandar não, né? Porque não manda nada. Falar com o seu mago, galera. Pra ele tá guardando um pouco dessas ferramentas ali dentro do barracão. Lavando, né? Aqui é o barracão de equipamentos. Depois eu vou tá tirando esse galinheiro aqui. Eu vou tá ligando lá naquele campo lá. Eu não sei se a leitadeira depois passa. Passa assim, ó. Dá pra fazer... Entrada ali. Fazer aqui campo também, né, galera? Não sei como que tá a saúde dos porcos. Tem que subir a saúde deles aqui pra nós. Olha lá. Tá em zero também. Mas já acabou. Foi a tudo também. Você tá doido. Pra qualquer coisa eu trago um pouco de milho aqui, né? Milho, trigo. Tudo que ele tiver, comenta. Aqui nós tem morango. Nós estamos com... Leite. Ó, nós temos 52 paletes de ovos. Galera, isso eu tenho que tirar os ovos de todos esses... Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Não aguento, cara. Esse nosso... Aviário, galera. Por que que não entrou? Não é aqui, né? Aqui. Ops, eu posso. Posso, Cardoso. Certo. Tudo certo. Deixa eu perguntar pro senhor. Eu trouxe já a primeira leva ali, da ração. Queria saber, deixa já ali no curral? Pode deixar tudo lá no curral. A hora que encher lá, daí você traz... O que sobrar, você traz aqui. Ou você deixa naquele curral menor? Fechou. Aí eu queria ver já pro senhor o quê? Eu não quero botar vazio, né? Então eu queria aproveitar a viagem aí. O que você tem pra vender aí de bom? Vi que o estrume ali tá na metade. Já achei. O senhor consegue levar o estrume no granuleiro? Consigo. Ah, então bora colocar o estrume. Diga lá, nós bate uma água. Tranquilo. Deixa eu ver. Eu tava vendo que eu ia vender o trigo, homem. Mas o trigo eu não posso vender. Porque eu tenho uma fábrica lá na cidade. Palha-se lá. Tô comprando também. Opa, ali eu tenho. Palha, eu tenho 727 mil litros de palha. Ah, rapaz. Acho que eu já vou pegar a palha, então. Daí eu não preciso nem lavar o carretão depois. Depois que você deixar a última de ração, aí você consegue, né? Deixa eu... Aí você leva o estrume. É difícil, rapaz. Mas eu já... Já levo a palha, então. Pode falar. Mas eu tenho uma proposta pro senhor. Pode falar. Faz aquela fábrica lá de cima aqui pra nossa área residencial, não. Ali, empresarial ali. Industrial, né? Já limpei um campo ali especialmente pro senhor. Aí nós conseguimos levar as coisas ali mais fácil pro senhor. Você vai cobrar quantos nesse campo aí, rapaz? Ah, do terreno tá saindo o metro quadrado lá, mas nós fazemos um bem bolado. Tá o mesmo esquema aí do Rafa? Tá o mesmo esquema do Rafa, então. Ah, fechou. Não é só fecha por metro quadrado lá, mas eu tenho um bem grande lá que você precisando de... A fábrica parece que a sua é bem grande também, né? É, rapaz. Vai dar pra colocar lá. Vai ser difícil transportar esses containers, mas eu vi que inaugurou o porto ali, deu uma melhorada, rapaz. Você viu, homem? É, então. Agora vai dar pra carregar direto. Bem mais fácil. Aí fica topo, né? Então. Mas daí depois, se você quiser, nós dá um pulo lá pra mim te mostrar. Fechou. Combinado, então. Aí eu já vou acionando o pessoal ali da empreiteira pra ir levando material. Beleza. Já vai. Fechado, então. Vou descarregar ali e eu já encosto o caminhão aqui, então. Beleza, se você quiser levar uns 200 mil em palha, você vai dar quantas viagens? Cinco. É, pode levar cinco de palha embora. Fechou. Qualquer coisa eu planto um trigo ali depois pra dar palha também. Você tem quanto aí? 210, é isso? 727 mil litros. Ah, 720, rapaz. Dá pra levar tudo, então. Coitado foi do Arnaldo. Se é doido de levar tudo, eu... Eu preciso também pra mim tá produzindo as... Os adubos lá pra você. Eu tô jogando nos curral, né? É, então. Não, palha vai demais, cara. Você tá doido? Sei que as vacas que fazem com tanta palha. Faz esterco, dá bem que faz bastante esterco pro senhor, hein? É. Então, Cardoso. Se você conseguir encher lá com essas cinco viagens, e sobrar um pouco, você joga nesse aqui, ó. Tá. Vou entrar de ré aqui, deixar aqui nesse curral aqui, que eu só tenho que engordar essas vacas aqui, pra me levar pro abate. Até que eu já vi uma por garantia aí, ou... Não, pode ir. Tá precisando mais lá. Pode ir levando lá, que dali eu tenho que tirar umas vacas velhas também. Beleza. Aliás, eu tô pressionando bem de flor, papai. Você compra, né? Compra. Tá, tá lotado de macho. Tô com mais de 200 macho que nasceu de, o quê? Cinco meses pra cá, cara. Eita lasqueira. Não, mas não é compra assim. Tá, beleza. Já fãs separando ali os memoriaizinhos. Beleza, deixa separado lá, qualquer coisa não é busca. A partir de quantos meses que é bom? Cara, eu tenho que dar uma olhada. Eu, Cardoso, tava olhando o bloco de nota aqui. É a partir de oito meses que eu pego lá. Ah, fechou. Beleza. Já deve ter uns pães lá também, então. Ah, beleza. Depois, depois, nós buscamos lá. Fechou. Já descarregou uma. Já, já foi o primeiro. Olha, 60 mil. É. Eu acho que depois ela acabar comprando mais. Eu vou precisar de ração de porco também, viu? Porco? Porco eu pego também. Você tá doido. Daqui a pouco eu tenho que acabar buscando um pouco também, senão... Você tá doido. É que a de porco aí já vai puxar um pouco mais, mas como você vai comprar bastante, eu dou um desconto ali no frete. Beleza. Se precisar, não ajuda você também nos frete. Fechou. Vou ver se consigo fazer uma gambiarrazinha aqui, carregar um... uma caçamba a mais, sabe? Ah, entendi. Eles já levam 100 mil nítulos de uma vez. Você tá doido. Se você tiver um caminhão forte... É. Também é linha nova que tá pra não sair desse dele. Você tá doido. 143, né? É, se você trazendo aqui pra baixo, eu consigo levar aí pra você com mais frequência o adubo, né? É, eu tenho até uma carreta grande ali. Eu tenho a carreta pra... Acho que é 80 mil litros. Daí fica perto. O problema é subir lá em cima que se trambou e tudo aí, né? E não tem retorno, né? Daí no longe... Pode acabar saindo. O problema é... Eu tava com medo de voltar... Duas coisas. Voltar vazio. Daí é um frete perdido. E eu achei que ainda tava precisando da balsa, mas eu vi que já fizeram uma ponte ali na... na terra do senhor. Ah, eu coloquei uma ponte lá. Quando eu me passar com madeira dali pra cá, a balsa quase derruba nós no rio. Você tá doido. Aí eu coloquei a ponte lá. Você quer que eu encha aqui, né? Pode encher, tá bom, tá bom. Agora eu colocar aqui, galera, um... Palha. Depois eu tenho que estar levando até um pouco de palha lá pro seu kit. Buscar o caminhão lá na fazenda lá. Ele parou? E carregar se eu preciso ficar. Só descarregar, Felipe. Você tá doido. É, mas não precisava, homem. Será que é porque eu não tenho contrato? Será que... É, pode ser por causa do caminhão, né? Mas contrato eu acho que você tem, sim. Não, às vezes você não tem o contrato no meu. Ah, tá. Depois eu vou estar olhando isso. Mas eu tinha dado contrato já pra você. Mas daí como você pula a ponta da fazenda, acaba perdendo, talvez. Pode ser. Aqui já vai dar 60. Aqui já vai dar 60. Ah, isso. Fechou. Acho que eu vou estar até plantando um trigo ali, só pra dar palha. Pra não ficar 100 também. Perto que eu fiz isso daí, meu. Plantei trigo. Porque é pra semente também. Aham. A palha... Já resolve. É, fechou então, esposa. Deixa eu aproveitar e dar os check aqui. Que eu já apagar os que eu devo pra você. Vou na praia de isso. Dá uma boladinha já pra apagar o seu. Vinte e cinco, galera. Vinte e cinco. Dá uma sozinha. E aqui, 63 e 500. Já é todos esses... É, dá cinco viagens, né? Dá cinco aí. Aí depois eu passo o valor pro senhor, que vai ficar do... Beleza. Da asa palha. E não vai ver certinho quanto que deu no final. Beleza. Fechou. Eu faço a nota e deixo aí pro senhor. Fechou, combinado. Depois é só chamar aí. Tá bom então, seu Carlos. Eu vou estar por aqui. Se eu não tiver, daí pode ir carregando aí. Beleza. Trazendo e deixando lá a ração mista. Bom, Leonardo. Tá bom. Até mais então. Até mais. Adeus. Bom, galera. Hoje foi um dia mais de negócios. Abatemos aí um milhão e meio lá na nossa dívida. Depois tem que estar lá... Já até pagamos um pouco o seu Cardoso. A ração que ele vai estar trazendo aí. Também. Só falta ele pagar a palha depois pra gente. A palha não é muito cara, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o joinha aí. Beleza. Valeu. Tchau. 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 Tchau.